E a gente fala agora de economia. O preço de um dos produtos mais típicos da mesa do brasileiro, o tomate, disparou nos últimos 12 meses e tem deixado os consumidores preocupados, viu? Confira na reportagem. O preço do tomate está alto e não deve diminuir nos próximos meses. Tudo isso por conta da combinação, calor fora de época e fortes chuvas nas regiões produtoras. Devido realmente a essas alterações climáticas que nós estamos sentindo. Então as fortes chuvas no sul, por aqui muito calor, isso tudo tem de fato uma grande elevação, principalmente aos produtores. Então de fato não tem como se passar, existe uma perda, não tem como se repassar esse preço para os consumidores finais. Em um mercado de São José do Rio Preto, o tomate rasteiro está sendo vendido por 8,99 o quilo, mas já chegou a quase 10 reais nos últimos meses. A insatisfação do consumidor com o preço do tomate está na ponta da língua. Economizo numa coisa para comprar o tomate, é assim, a gente cada vez que vem no mercado está bem mais caro. Ele é usado em várias receitas, em saladas, molhos e quem antes usava para tudo agora tem que adaptar o cardápio para driblar o preço. Isso porque o tomate teve um aumento de 40,5% nos últimos 12 meses em todo o país. Bom, como alternativa realmente buscar por outros produtos. Além disso, eu acho muito importante fazer pesquisas, então ir em um supermercado, ver realmente os preços, buscar por outro supermercado, qual que está realmente em promoção. E aí tentar realmente fazer trocas, então tentar trocar o que está mais ali em conta para que você possa de fato consumir. E o consumidor tem que se preparar, não só o tomate, mas vários outros alimentos devem ter aumento no primeiro semestre de 2024. Então assim, a alteração climática é um fator muito importante, justamente porque os produtores não esperam isso, a gente não está em um dos melhores momentos. Então, fortes chuvas, calor muito intenso, isso tudo vem a prejudicar vários setores. Então, recentemente, eu comentei também sobre a questão do arroz, então o arroz também veio muito fortemente prejudicado. Então, a gente vê nas prateleiras o arroz mais caro. Então, isso tudo para que os produtores consigam fazer o manejo, fazer toda a parte de entre safra, isso acaba prejudicando. A alteração climática vem forte.